Vocês sempre nos pedem cobre-leito de cores diferentes e como aqui na Linda Casa o pedido do cliente é sempre uma ordem, hoje eu vim apresentar pra vocês o novo cobre-leito da loja. Sejam bem-vindos ao canal do Linda Casa, eu sou a Laura e hoje eu vim apresentar pra vocês o novo cobre-leito da loja, o Siena, que inclusive já tá disponível lá no nosso site, que é www.lindacasa.com.br. Peguei agora a câmera na mão pra que vocês consigam ver todos os detalhes dele e como eu disse, a ideia dessa coleção é justamente trazer cobre-leitos de cores diferentes dos que a gente já tem aqui na loja. Então esse cobre-leito, ele é todinho matelado, num formato como se fosse mais ou menos um símbolo do infinito, olha que lindo que ficou. E o matelado dele é em costura mesmo, tá? Não é aquele matelado bordado. E se você é o tipo de pessoa que não é adepto a roupa de cama colorida, a gente pensa em tudo e justamente por isso, esse cobre-leito ele é dupla face e vai ser sempre um lado colorido e o outro areia, que é uma cor super neutra. Ele é um cobre-leito de três peças, tá? Portanto ele acompanha o porta-travesseiro, lembrando que ele é três peças, porque aqui eu tô mostrando pra vocês o tamanho queen. Se você adquiriu de solteiro, vai ser apenas duas peças, sendo uma o cobre-leito e a outra o porta. O porta-travesseiro dele é simples, tá? Não tem aba americana, mas tem o transpasse bem bacana aqui atrás, em zíper, que não deixa o travesseiro escapar. Lembrando que o porta-travesseiro dele não é dupla face, mas não tem problema, porque aqui a gente capricha em todos os detalhes. E o lado que for da cor areia vai sempre ter um barradinho aqui, um contorninho da cor colorida, justamente pra tá combinando com o porta. E como eu sei que vocês vão perguntar, aqui nessa composição a gente usou o nosso lençol de 400 fios na cor palha, tá? A gente usou aqui o jogo básico, que é somente o lençol de baixo com elástico, mais as fronhas. Mas se você gosta de fazer a vira, também tem o jogo completo lá na loja. E pra finalizar, quero mostrar pra vocês as opções de cores. Esse cobre-leito, ele vem em quatro cores. Então, essa aqui que é uva, aí nós vamos ter o preto, ó, que tem o matelado em cor branca, o turquesa, que é super diferente, e também o marinho. Lembrando que as quatro cores, o outro lado é a mesma cor que esse aqui, o areia. E voltei pro lado de cá, pra falar que além de todos esses detalhes lindos que vocês acabaram de ver, o cobre-leito Siena, ele tá disponível aqui na loja em todos os tamanhos. Então vai ter no solteiro, casal padrão, Queen e King. Lembrando que o de solteiro, ele acompanha um porta-travesseiro, enquanto os demais tamanhos acompanham dois. E se você gostou dessa novidade e vai adquirir o seu cobre-leito Siena, ou qualquer outro produto aqui na loja, lembre-se de usar o nosso cupom, o lindas05, pra aquele descontinho que a gente ama. E se você optar por pagamento à vista, seja ele Pix ou boleto bancário, tem mais 5% off. Se você quer receber todas as nossas novidades em primeira mão, siga a gente lá no Instagram, arroba lindacasemxoval, que a gente posta tudo por lá. Me conta aqui nos comentários qual foi a sua cor preferida, turquesa, marinho, preto ou uva. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, linda casa decorando em um clique.